EUR versus dólar, corte na taxa do FED, mas o NFP apresenta risco de queda para o dólar, ING. Agora já é possível negociar Forex com o saldo em real brasileiro, BRL, com a opção de sacar os rendimentos do exterior com taxa zero direto para bancos brasileiros, entre outros, Banco Modal S.A., leia na descrição desse vídeo. Inscreva-se no canal para ficar por dentro do que acontece com os mercados no mundo. Seu joinha é sempre bem-vindo. De acordo com analistas do ING, o principal risco para o dólar americano na próxima semana é o relatório de empregos potencialmente decepcionante dos Estados Unidos, e não o corte da taxa do FED com preço total. Eles veem o para euro versus dólar com um viés levemente otimista para a próxima semana, sendo negociados na faixa de 1.1041.205. Citações principais. Com o preço total do mercado no corte da taxa do FED, em outubro, quarta-feira, e nossa visão de que o Banco Central provavelmente não se comprometerá com um ciclo de corte mais significativo, em vez disso, deve-se ater a sua abordagem reativa a cortes de seguro. O dólar-chave esse fator deve ser os dados econômicos dos Estados Unidos. Buscamos um PIBIC 3 modestamente acima do consenso, quarta-feira, mas vemos um risco para o dólar decorrente do relatório de marcador de mão de obra dos Estados Unidos, sexta, de outubro. As folhas de pagamento não agrícolas devem cair, ING 70K versus mercado 95K, e decepcionou devido ao fato de a greve da GM ser um empecilho para os números. Esse número aumentaria as chances de mais cortes nas taxas, mesmo que o FED não o sinalize, e pesaria sobre o dólar. Na Europa, devemos obter outro lote de dados pouco inspiradores. O CPI principal e principal da zona do euro de outubro deve chegar 1% e o PIB de 3T deve permanecer em 0,2% no trimestre, embora exista um risco não negligenciável de uma impressão de 0,1%. Isso significa que os dados europeus não fornecerão muitas razões para se alegrar com o euro, mas o risco negativo para o NFP dos Estados Unidos sugere um viés neutro modestamente positivo para o cruzamento. Esperamos que o nível 1.1200 atue como uma forte resistência. O otimismo do Brexit, que está diminuindo, também sugere uma queda menor do euro versus dólar e do câmbio europeu em geral. Agora já é possível negociar Forex com saldo em real brasileiro, BRL, com a opção de sacar os rendimentos do exterior com taxa zero direto para bancos brasileiros, entre outros. Banco modal S.A., leia na descrição desse vídeo. Inscreva-se no canal para ficar por dentro do que acontece com os mercados no mundo. Seu joinha é sempre bem-vindo.